A morte da ex-miss Brasil, Gleice Corrêa, pode virar caso de polícia. A família acusa o hospital em que ela estava internada de ter cometido erro médico. Ela morreu após realizar uma cirurgia de amidalite. Depois do procedimento, a jovem teve complicações e ficou internada em coma por dois meses. Uma despedida reservada para familiares e amigos próximos. Assim, foi o velório da ex-miss Brasil, Continentes Unidos, Gleice Corrêa. Gleice Corrêa estava internada em coma em um hospital particular do município do Norte Fluminense após apresentar complicações decorrentes de uma cirurgia para tratar uma amidalite realizada em abril. Cinco dias após o procedimento cirúrgico, a jovem empresária de apenas 27 anos teve uma hemorragia, sofreu uma parada cardíaca e precisou ser internada. Ela resistiu por dois meses. Chegou, inclusive, a apresentar evolução no quadro clínico. Mas nos últimos 15 dias de internação, o quadro regrediu. Chegou a apresentar melhora e muito boa. Após 14 dias, após o primeiro e o segundo encefalograma, que os dois primeiros com 7, 8 dias, deu pequeno, foi mínimo. Mas o outro estava achando até que ela ia acordar. E foi muito bom. Aí entrava o médico na sala que ela ia acordar, que ela ia acordar. Deu esperança à família, a família respirou. Familiares, amigos e admiradores fizeram vigílias e orações pela recuperação da Miss em frente ao hospital em que estava internada. O corpo da jovem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade, onde passou por perícia. O laudo da análise apontou diversas complicações como causa da morte, incluindo pneumonia, encefalopatia anóxica, parada cardiorrespiratória, choque hemorrágico e hemorragia da artéria amidaliana. O pai de Gleice acredita na possibilidade de erro médico durante a segunda cirurgia realizada no hospital. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil. A página oficial do Concurso Nacional de Beleza lamentou a morte prematura da empresária. Na publicação, o perfil ressaltou a beleza, alegria e simpatia demonstrada no projeto social de Gleice, que restaurou a autoestima de mulheres que enfrentaram o câncer de mama, redesenhando a auréola da mama de forma gratuita. Conseguiu conquistar muitos sonhos e se tornar uma empresária da cidade. Gleice costumava dizer para ela que ela sabia andar descalço na comunidade e sabia andar de salto nas passarelas. Gleice. Gleice. Gleice.